Estava aqui, navegando no Globosport.com e vi aqui uma coluna do Carlos Eduardo Mansur Não conheço o Carlos Eduardo Mansur, deve ser um cara legal Não conheço muito trabalho dele, nem ele como pessoa nunca vi e tal Nada contra, só pra deixar claro antes que alguém já escreveu Ah, você não gosta do cara, não sei nem quem é, mano Posso concordar em mil coisas e discordar de outras Mas nesse ponto aqui, é um ponto que eu bati muito ontem no pós-jogo do Flamengo e do Corinthians E vou falar aqui, ele tem uma manchete que é o seguinte O futebol brasileiro não pode se conformar com as cenas vistas no Corinthians e Flamengo Se referindo às cenas lamentáveis do final do jogo Eu entendo o que ele quer dizer Eu entendo quando a imprensa e os jornalistas se posicionam dessa forma Porque não tem como você pegar um terno gravato numa emissora de televisão e falar assim Não, eu acho aquilo ótimo, não dá pra você fazer isso Embora eu tenha quase convicção que no bar todos eles falem isso E que todos os jornalistas corinthianos estivessem vibrando com o pontapé do Iro Alberto Todos os flamenguistas estavam vibrando e ver um time apático começar a brigar dentro do jogo E que o torcedor não começou a pular na arquibancada à toa Qualquer pessoa que tem um conhecimento de arquibancada Ele sabe que o futebol não é exatamente uma ciência Que você cria as regras e as pessoas vão lá e fazem o certo e o errado O futebol é um entretenimento Feito pras pessoas se divertirem, pra mexer com o sentimento das pessoas e fazer elas consumirem Essa é a parte grossa do futebol Escrota do futebol Se você for olhar a grosso modo Nós estamos falando de um negócio que quer tirar o seu dinheiro e ganhar dinheiro Como absolutamente todos os negócios Eu quero dinheiro aqui Você quer o dinheiro que você faz O Mansur quer o dinheiro lá na coluna dele Todo mundo quer dinheiro E esse dinheiro vem de algum lugar O futebol ele ganha dinheiro do torcedor É muito difícil o brasileiro entender o que o americano entendeu há muitos anos E até o europeu tem alguma dificuldade Mas muito melhor que o brasileiro De entender o seguinte Cara, o consumidor final do futebol é o torcedor Então eu dou a ele o melhor que ele pode consumir O que o torcedor sente quando acontece aquilo no final? Vamos separar o tipo de briga? Existe uma briga que é o cara pegar um pedaço de pau e dar na cabeça do outro Pô, assim, não existe O menino lá, o Darwin Nunes lá do Uruguai Pô, subiu na arquibancada pra dar porrada Começou a tacar coisa do campo na arquibancada Caralho, dá uma segurada aí, irmão Eu entendi o destempero porque tua família tava lá Tudo bem, não vou te julgar por isso Todo mundo perde a cabeça Mas, porra, irmão Caralho, tu tá jogando, irmão Pô, chama o segurança, sei lá, caralho Mas tudo bem, eu entendi Mas isso não dá pra apoiar Agora, empurra, empurra no final do jogo Cena lamentável num grenal Um troca a mãozinha daqui, dali Um empurrãozinho na cara aqui, outro Gente, isso faz parte do jogo Não, Rica, isso não faz parte do futebol Claro que faz parte do futebol É óbvio que faz parte do futebol Se imaginar que o acidente de carro Não faz parte de uma corrida de Fórmula 1 Desculpa, cara, mas você tá tentando ser padre Porque as pessoas estão lá pra assistir uma grande corrida E ou um grande acidente E eu fui numa corrida da Nascar A impressão que eu tive durante duas horas e meia Sentado lá é que o público não estava lá Pra ver quem ia ganhar a corrida Eles queriam ver os carros baterem Rica, mas isso pode machucar alguém É, pode, mas as pessoas foram lá pra isso Então você acha que a pessoa deve se colocar Gente, o que é uma luta de UFC? Pessoas se matando Se machucando Correndo risco de se machucar seriamente Pra diversão das outras pessoas Tem gente que consome, não tem? Alguém tá botando o cara lá no ringue Obrigado? Não, ele não tá indo lá? Tá, tá recebendo Não tá feliz? É o que ele queria fazer? Então tá tudo certo Tá tudo dentro do game Existe um cartão pra isso Existe uma punição pra isso O jogador que fez vai ser expulso e tal Mas veja um detalhe interessante O Yuri Alberto é um jogador Infelizmente ele não tá conseguindo render no Corinthians O que ele tá acostumado a render O que ele rendeu no Internacional Que a gente viu O Yuri Alberto é bom jogador A gente sabe que ele é bom jogador Todo mundo viu ele jogar Ele não esqueceu É falta de confiança Claro que é falta de confiança Ninguém esquece de jogar futebol E o Yuri Alberto não tá conseguindo fazer a bola entrar As coisas não tão dando certo Porra, o Thay Rã tá dando canelada na bola e tal Tá uma merda Porra, a torcida tá enchendo o saco do cara Porra, o cara deve tacar a cabeça lá no caralho E de repente ele entra no Corinthians e Flamengo É aniversário do Corinthians Com cinco minutos do jogo O reforço se machuca O cara que veio pra jogar no lugar dele E volta o Yuri Alberto Porra, e lá vem o Yuri Alberto Porra, na primeira jogada que o Flamengo erra E um porra, quem errou foi o Davi Luiz Ele pega, faz uma finta de corpo e tal Dá na cabeça do Thales Mago e faz 1x0 Porra, tá legal, tá perdoadinho hoje Porra, fez a jogada do gol Né, pode até errar umas bolas aí que tá tudo certo E o jogo segue e tal, não sei o que E a torcida do Corinthians se esperta Então ele sempre foi uma torcida diferenciada Deu apoio pro cara Mas tá bolada com o cara E aí você assiste a seguinte cena O Corinthians tá ganhando o jogo de 2x1 Chega no final do jogo O torcedor do Corinthians tá comendo unha Todo mundo em pé O torcedor do Flamengo tá puto pra caralho Porque o time dele não tá brigando De repente eles olham pro campo E vê o Flamengo entrar Fazer uma bola Uma dividida mais forte Pra tentar recuperar a bola O Yuri Alberto fica puto E bum, devolvendo o cara O juiz vai lá e vai expulsar o Yuri Alberto Tá tudo dentro do contexto A expulsão, a falta, tá errado Tem que ser expulso Ok Naquele momento do jogo Os 40 e tralado do segundo tempo Não vai fazer diferença Vai fazer diferença pro próximo jogo Mas naquele jogo não ia fazer diferença O Corinthians precisava ganhar o jogo O que que acontece? O Yuri Alberto vai embora pro vestiário Os dois times se empurram As duas torcidas se enervam O final do jogo fica dramático E a torcida do Corinthians Ovaciona o Yuri Alberto Indo embora do estádio Eu entendo que a pessoa discorde E fale assim Poxa, mas isso não é certo Eles deviam ovacionar o cara Por ele fazer três gols Ok, mas isso é o protocolo Isso não é o fato que acontece O fato que aconteceu ali Se chama representatividade O torcedor do Corinthians Enxergou num jogador dele O desespero e até o destempero De fazer algo que ele torcedor faria no campo Pra tentar ganhar aquele jogo no final Ou seja Mas se ele perdeu a cabeça Sim, quantas vezes eu não achei A final da Champions League Um tremendo pé no saco Porque muitas vezes o adversário Não perde a cabeça Pra mim é inadmissível Dentro de um jogo de futebol E todo mundo que já foi no estádio Que já jogou futebol Sabe disso Todos os seus sentimentos São aflorados Você quer ganhar uma competição Etc Você tá tomando pontapé Dando pontapé É um ambiente que mexe com você É inadmissível pra mim Que um time tome 5x0 Que um time perca uma final E que o jogo termine E todo mundo vai lá Baixa a cabeça Parabéns, adversário E vai embora pro vestiário Pra mim é inadmissível Mas você tá querendo dizer o quê? Que o time tem que arrumar uma confusão? Não Eu espero que algum jogador do meu time Perca a cabeça Não de simulação Porque ele perca a cabeça de verdade Por que você espera isso? Porque eu espero que ele esteja Sentindo a mesma coisa que eu Então eu vou entender Se ele fizer isso Se ele perder ali a cabeça Dar um empurrão Pontapé Entrar numa briga Sai desesperado Ser expulso Eu vou entender Ele tá tão puto quanto eu Quando perdeu o jogo Agora O que me incomoda de verdade É ver o time que tá perdendo Tocando bola Falando Não, se Deus quiser Na próxima semana A gente vai se recuperar E o torcedor tá puto pra caralho Esse tipo de cena Que é lamentável Ela cola o torcedor Com o time Com os jogadores, cara Essa cena Ela acrescenta A experiência do cara De ter ido no jogo Machucou alguém? Não Teve sangue Não teve Então tá tudo dentro da normalidade Sabe? Tá tudo dentro do normal Se passar disso E virar um Porra O cara deitou no chão Sentou a porra Aí não pode Realmente Passou completamente Agora Empurra, empurra Um porrão na cara Uma discussão ali Tá todo mundo aqui Cara a cara Nervoso pra caralho 47 segundos Tem 60 mil pessoas Ao seu redor Te cobrando E te xingando Porra, é óbvio Que você vai perder a cabeça E se você não perder a cabeça Tem alguma coisa errada Então eu não Eu entendo o que o Mansur Quer dizer Mas eu não consigo Entender Como é que as pessoas Não tem esse cuidado Também de olhar pro outro lado E falar Peraí Por que que esses caras Gostam tanto disso? É por causa de coisas assim O perrengue, por exemplo Pra entrar no estádio Eu sempre defendi essa tese Você não pode tirar do torcedor Uma pequena dose de dificuldade O cara fala Como assim? Você quer dificultar a vida do torcedor? Não Mas é a história do bolo de caixinha Quem não conhece a história do bolo de caixinha Ela é o seguinte Lá pra 1900 e bolinha Alguém foi lá E inventou o bolo de caixinha Numa época em que todas as mulheres Costumeiramente na época Elas faziam um bolo Na parte da tarde Um dia sim, dia não Pra receber visitas O marido quando chegasse Enfim, as famílias, etc Do jeito que era lá em 1900 e bolinha Um dia um cara descobriu A fórmula do bolo de caixinha Ele pegou um pó Falei, esse pó você vai misturar com leite Ou com água Vai bater, vai botar no fone E tá feito o bolo Porra, tô milionário O que que eles fizeram? Entupiram todos os supermercados Dos Estados Unidos Falaram, tô muito rico Não vendeu nada, irmão Aí os caras se juntam Falam, não é possível Caralho, a mulher se mata Batendo lá com manteiga, ovo Não é possível Que essa merda não tá vendendo Não tá vendendo As mulheres não querem Não é possível O que que tá acontecendo? Eles foram entender que Na cabeça das mulheres Não fazer aquele bolo E sim pegar pronto Bater e colocar no negócio Tirava o valor delas Dentro de casa Porque o valor delas Dentro de casa Era muito Olha o bolo que eu fiz Pra minha família Olha que loucura E aí o que que eles fizeram? Tiraram o ovo e a manteiga E mandaram você colocar O ovo e a manteiga Vende até hoje No mundo inteiro Por quê? Porque você se sente fazendo o bolo Quando eu digo que o torcedor Tem que passar um perrenguim Pra conseguir o ingresso Não é que eu quero que o cara Fique seis horas na fila Mas se o cara chegar no estádio Um carro levar pra ele Dentro do camarote Abrir a porta dele Ele entrar no camarote O ingresso tá aqui Foi dado pro senhor O senhor não pegou fila nem nada O seu ingresso tava garantido Puta que paraíso né Mas sabe aquele gostinho Que o torcedor tem Quando termina um jogo Ele fala Caralho nós ganhamos Por quê? Porque eu peguei chuva Eu peguei fila Eu subi a rampa Eu gritei o jogo inteiro Eu suei Eu briguei com a minha mulher Pra vir Eu me fudi Pra estar aqui E eu ajudei meu time a ganhar Você tira o sentimento do cara Então tem que ter Uma série de coisas No entorno do futebol Que é muito difícil de explicar Mas que quem lê um pouquinho De Nelson Rodrigues Consegue entender isso Na escrita dele O futebol dentro do campo O que é jogado dentro do campo É um detalhe O que realmente faz do futebol O que ele é É o quanto ele consegue Mexer com as pessoas E mexer com a sociedade Com seus convívios Com o seu elo Entre pai e filho Com tudo aquilo Que tem no entorno Quando você pega Esse exemplo que eu tô dando Dessas cenas lamentáveis No final e tal Você tá dando pro cara Uma satisfação Por mais feio que seja Você tá dando pro cara Uma satisfação O cara vai embora E vai falar assim Porra não ganhei Porra mas tamo junto Aqui é Flamengo Porra meu time Terminou o jogo brigando Ele não vai apagar a derrota Mas ele teve um momento Ali no jogo Que ele se sentiu representado O corinthiano Saiu dali falando Aqui é corinthiano pra caralho O jogador que tá fudido Sendo cobrado Puto pra caralho Foi lá E brigou pra porra da bola Não continuar em jogo E a gente ganhou essa porra no final É isso que o cara sente Então excluir isso da equação Eu acho que é falta de entendimento Por exemplo De porque que a Disney Funciona até hoje Passados 100 anos Sei lá eu Com várias gerações E continua sendo encantador Pra todo mundo Por quê? Por causa disso Porque ele sabe exatamente Ir no teu ponto emocional Você tá vendendo entretenimento Você tá lidando com a emoção Da pessoa e não com a razão Na razão O comentário do Mansur Tá perfeito e é óbvio Nossa Nós não podemos mais Isso é a razão O jogo ideal O jogo ideal de quem? Nós queremos o jogo ideal? Será que a gente vai no estádio Pra ver erro, ser humano, destempero, erros e acertos Pra gente ver seres humanos nos surpreenderem com situações incomuns E situações do dia a dia nosso Que são situações de erro e acerto? Ou será que a gente tá indo lá pra ver um monte de robô acertar o tempo inteiro? Será que a graça do futebol não é exatamente o erro? Não é exatamente o fato da gente não saber prever o que vai acontecer Porque são pessoas? Então tirar o fator humano do futebol Ou tentar doutrinar o futebol Pra que ele seja um tremendo pé no saco Eu entendo o argumento Friamente Num quarto gelado Eu pensaria a mesma coisa Saindo de uma arquibancada Eu jamais aceitaria a ideia De que isso faz mal pro futebol Eu ningunaACE Que o mais aceito Sensi sua própria numbers Tradução Sí Resteling Tradução Res человека Tradução 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 Tradução